Roda Canela terá show de acendimento e espetáculo de fogos na virada do ano. Uma programação especial para a temporada de Natal, repleta de novidades e atrações, será lançada nos próximos dias. A partir de 14 de novembro, todas as noites serão iluminadas pelo show de acendimento da Roda Canela. O espetáculo contará com um pocket show dos personagens do parque. Como parte das novidades de Natal, a Roda também anuncia a abertura de mais uma loja interna. Outro destaque da programação é o Réveillon, que promete uma celebração inesquecível na virada do ano. No dia 31 de dezembro, a partir das 22 horas, o público poderá participar de uma festa animada. Os ingressos para o evento são limitados e incluem serviço open bar.